Vamos falar agora sobre gol, mudar um pouquinho de setor, viu Marco? Só pra poder a gente não deixar de falar dessa temporada de resultado, o gol que divulgou logo antes ali da abertura do mercado, o papel tá entre os destaques de alta do dia, né? A gente tem aqui agora subindo 1%, tá 6,49, mas o papel chegou a subir mais de 6% logo na abertura, depois da divulgação desse resultado. É um setor muito sensível, a gente sempre fala muito isso, né? Muito delicado, com todas as suas, com vários ali detalhes que precisam ser observados. Claro que o câmbio é um deles, mas uma coisa que me chamou a atenção é que nesses últimos tempos a gente tem visto aumento de passagem aérea e deve continuar aumentando. Esse é o cenário que a gente tem atualmente. Resultado de Vale, desculpa, da Gol já veio melhor, aparentemente, acordo com alguns analistas. É essa mesmo, você analisa dessa mesma forma? Esse número realmente foi interessante aí do balanço da Gol pra você? A leitura que vai se confirmando realmente é de duas pontas, primeiro que o pior ficou pra trás em todos os sentidos, não só pra Gol, mas pra aviação como um todo, e que, como você falou, a demanda continua bastante saudável. É lógico que a gente tem uma preocupação, até saíram também os dados de Santander, de outros bancos, mostra também o ritmo de crédito, ou seja, como é que vai ser o crescimento das carteiras de crédito, que é como se fosse também uma espécie de financiamento, não só pra PJ, mas pras pessoas físicas, o nível de endividamento das famílias também é importante. Mas mostra que a demanda continua muito forte, talvez uma demanda ainda represada até do tempo da pandemia, mas, a princípio, o pior já passou. Agora, sempre a gente tem uma preocupação em relação a custos, custos como o dólar, o efeito do dólar em termos de custos, petróleo e outras variáveis. O que a gente precisa entender é que tanto a Gol como o Azul vão entregar resultados bem melhores, na minha opinião, do que os analistas estão esperando, precisa ver se os investidores vão reajustar suas projeções. Podem ser resultados bem melhores do que pré-pandemia, isso é super importante, só que as ações estão sendo negociadas ainda abaixo do período pandêmico. Então, a ação está atrasada, as companhias estão se reestruturando, praticamente não vão precisar de aumento de capital, longe disso, isso já foi executado, e o resultado operacional começa a aparecer em termos de operação. Então, isso que o investidor precisa entender. É um ativo fácil de negociar? Não. É um ativo que todo mundo gosta? Não. Mas são nesses ativos que você consegue se destacar, gerar alfa, gerar resultados além da média, então precisa procurar esses ativos mais arriscados. Eu ouso dizer que talvez hoje, praticamente eu gostaria de ver essas ações subindo mais forte por conta do IPCA, porque o IPCA mostra também que a gente possa ter um cenário de custos, de despesas financeiras menores, de todas as companhias, mas principalmente dessas companhias, que acaba também resultando em geração de lucro, resultado da linha final sobrando para o acionista. Então, coloque, eu acho que daqui para frente, se concretizarmos com uma inflação mais bem comportada daqui até o final do ano, esse tipo de ação tem que fazer parte da sua carteira. Até fazendo um spoiler aqui, Débora, não é muito tema, mas acho que concretizo um pouco disso, até foi um tema que eu discuti lá com o pessoal do projeto hoje, que é um gestor, ele tomou a posição, um gestor macro, ele tomou a posição comprada em Small Ons, comprada em Small Caps, mostrando que a gente pode estar chegando realmente num fim do ciclo ou num low do ciclo, a gente precisa entender que velocidade que a gente vai recuperar, contra o Ibovespa. Então, as Small Caps estão apanhando, estão atrasadas, estão menos atrativas desde final de 2021, mas talvez se a gente tiver um cenário mais otimista, a gente vai ter o desempenho dessas ações mais agressivas, como é o próprio caso da Gol, tendo uma performance melhor mesmo do que o Ibovespa, isso olhando para um horizonte de médio prazo, só não estou falando essa semana ou esse mês, esses próximos dois meses. Então, coloque no radar, mas a princípio, tanto o Gol como a Azul estão fazendo a lição de casa, em minha opinião, o mercado ainda não precificou isso dentro das ações, no preço das ações em bolsa.